Você está procurando livros para encantar crianças de 4 aninhos? Então você chegou ao lugar certo! Olá, eu sou a Bel e este é o meu canal. Aqui eu te ajudo a ler mais e melhor com os seus filhos. Eu sou pedagoga e eu trabalho com leitura em família. O meu trabalho aqui é te orientar a como escolher livros de qualidade e como mediar a leitura com o seu filho para que os momentos de leitura entre vocês sejam momentos especiais. Sejam momentos em que o seu filho vai se desenvolver, sejam momentos que vão contribuir para que ele se encante, para que ele goste de ler, para que ele se torne um leitor de verdade e que sejam momentos também em que vocês vão criar memórias juntos. Momentos em que vocês vão poder se conhecer, trocar carinho, afeto e ter esse espaço e essa oportunidade para aprender a se comunicar cada vez de forma mais profunda e mais verdadeira. Se você está chegando aqui agora, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. É muito importante ativar as notificações para saber sempre que entrar um vídeo novo por aqui. Esse vídeo de hoje sobre livros para crianças de 4 aninhos, onde eu vou te mostrar 5 títulos maravilhosos, ele faz parte de uma playlist onde eu tenho indicado e ensinado vocês a como procurar livros de acordo com a idade das crianças. Mas é importante que você saiba que as crianças de 4 anos, mais importante do que saber que elas têm 4 anos mais decisivo na hora de escolher um livro, é saber em que fase leitora elas se encontram. As crianças de 4 anos, em geral, estão na fase pré-leitora. O que é a fase pré-leitora? Bom, essa é a forma como a teoria sobre literatura infantil, sobre leitura com crianças, classifica o desenvolvimento leitor, os comportamentos que as crianças têm, a relação que elas vão tendo com os livros. As crianças que estão na fase pré-leitora são aquelas que ainda não sabem ler. São aquelas crianças que precisam que alguém leia com elas. São aquelas crianças que já interagem bastante com o livro, mas que ainda não conseguem ler sozinhas. Então, a forma como a gente vai ler com elas, ela precisa ser bem intencional. Uma coisa importante que você saiba que ler com as crianças não é óbvio. Não é uma coisa automática que a gente sabe ou não. Então, se para você, por acaso, tem sido um pouco mais desafiador, fica tranquila que eu estou aqui para te ajudar. Inclusive, eu tenho um curso, Leitura em Família, que é um curso completo, onde você aprende tudo sobre como ler com as crianças, do 0 aos 8 anos. Sobre como ler com as crianças de forma que elas gostem dos livros e de forma com que elas se desenvolvam, se tornem leitoras críticas. Aprendam a ler pensando sobre aquilo que elas estão consumindo. Aprendam a desenvolver a sua opinião própria sobre aquilo que elas estão ouvindo, sobre as histórias que elas estão ouvindo. Leitura em Família é um curso maravilhoso, completíssimo, e assim, é o melhor custo-benefício do mercado mesmo. As informações sobre ele estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. E agora, vamos aos livros. Vamos começar por este aqui, que é um dos livros interativos mais legais que existe. Aperte aqui, de Hervé Thule. Esse livro, ele vai nos dando comandos, ele diz o que é para a gente fazer, né? Olha aqui na primeira parte, ele diz para apertar a bola amarela, o ponto amarelo. E a gente aperta, e olha o que vai acontecer. Aperta de novo. Olha como interativo. Ele é quase como se fosse, sei lá, um aplicativo, alguma coisa que vai se transformando, mas isso vai acontecendo no passar das páginas do livro. Esse é um livro que envolve bastante as crianças, que chama muita atenção. Então, ele é maravilhoso para as crianças que estão nessa fase, aí, que tem mais ou menos 4 anos, e que ainda não estão acostumadas a ouvir histórias. Porque ele é um livro que prende a atenção, ele é um livro que envolve as crianças. Envolve as crianças na leitura. E se o seu filho, né, se a sua criança, ela tem mais ou menos essa idade, e ela ainda não começou a ler, você ainda não começou a ler com ela, se vocês ainda estão no início, calma, relaxa, dá tempo ainda de fazer com que seu filho goste de livros, mas é importante que você seja bem cuidadosa nos livros que você vai apresentar. Você precisa conquistar o seu filho. Então, esse aqui é um livro maravilhoso para fazer isso, porque ele é um livro que envolve, um livro que faz a criança se interessar, né, porque nessa fase já existem tantas outras opções que é um desafio mesmo, chamar a atenção para a literatura. O segundo livro é este aqui, Uma Fome de Elefante, de Eric Batut. Esse livro, ele é muito engraçado, porque ele mostra aqui o diálogo de uma aranha e um elefante. A aranha está lá, né, fazendo a sua teia, e aí o elefante vem e ele fica preso na sua teia. Na verdade, ele acha que é uma rede, assim, acha que vai brincar. E aí, aranha, uau, peguei uma comida muito grande, né, vou encher a minha barriga, vou tirar a barriga da miséria, e ela carrega o elefante. E aí, essa cena, ela já é super engraçada, porque são essas coisas absurdas, assim, né, essas coisas que brincam com a lógica. Uma aranha desse tamanico carregando um elefante. Não dá, né, mas esses detalhes, eles vão trazendo humor, vão trazendo muita fantasia, e isso é muito legal. Isso a gente vai desenvolvendo e explorando essa fantasia nas crianças, né, essa criatividade, esse poder acreditar nos livros, ali, em coisas que não existem, que não acontecem no mundo real. Isso é muito legal, é muito gostoso, especialmente nessa fase. Mas, assim, só pra vocês entenderem o que mais acontece na história. A aranha, ela vai preparando o elefante pra ser a sua janta, e cada coisa que a aranha faz, o elefante vai entendendo que é uma brincadeira. Até que chega lá no final, onde é quase a hora em que a aranha vai, finalmente, almoçar, jantar, né, comer o elefante. E aí ele tem a sua primeira iniciativa ali, é mais ativo na conversa, e ele, não, não, não vamos comer agora não, vamos lá brincar mais. E aí carrega a aranha, e a aranha até esquece que o elefante ia ser a janta dela, e eles vão brincar. Todas as informações sobre esse e todos os livros que eu estou mostrando estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Sempre na descrição dos vídeos aqui do canal, você vai encontrar os links para os livros que eu apresento. Eu sempre coloco ali os links da Amazon, porque eu sou afiliada da Amazon. Então, sempre que você quiser comprar algum livro que foi indicado por mim, você pode fazer a sua compra através desse link. É só clicar nele e fazer a compra através da janela que abri a partir do link. Porque aí a sua compra vai gerar uma comissão pra mim. Uma comissão que me ajuda a manter esse trabalho aqui no YouTube, que é tão importante, que leva tanta informação sobre literatura de qualidade pra tantas pessoas. E essa é uma forma que você tem de contribuir com esse trabalho sem gastar nada a mais com isso. O preço que você vai pagar comprando os livros, entrando direto na Amazon ou entrando por um link meu, é o mesmo. Só que aí quando você lembra e entra por um link que eu disponibilizo aqui ou lá no Instagram ou qualquer lugar, a comissão, essa porcentagenzinha, ela vem pra mim e não vai lá só tudo pro dono da Amazon. Então, sempre que você puder, lembre de entrar por um link. O terceiro livro que é sucesso com crianças de 4 aninhos é este aqui. Tem Lugar Pra Todos, de Máximo Kátia. Esse é um livro de imagem, um livro que não tem texto. E um livro que talvez até já fosse legal, já funciona, né? Com crianças mais novas. Mas eu deixei ele pras crianças de 4 anos porque pra entender a história desse livro, pra achar a graça desse livro, é preciso já ter um repertório, é preciso já conhecer uma outra história. Porque a piada desse livro, ela faz referência a uma outra história que é bem conhecida, que é a história da Arca de Noé. Então, pra que esse livro tenha sucesso, é importante que as crianças já conheçam essa outra história. E isso é uma coisa muito legal na literatura e que já é muito presente na literatura infantil e que eu falo bastante lá no Leitura em Família, que é essa questão das histórias que vão se conectando. Conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo que nada é novo debaixo do céu, que tudo tem alguma inspiração em algum outro lugar. E isso já acontece na literatura infantil. Existem vários livros infantis que fazem referências a outras histórias e quando a gente vai aprendendo a conectar, assim, esse mar de cultura, de informação, de literatura, é muito, muito, muito legal. Quando a gente percebe essas conexões, quando a gente tá lendo uma história e de repente a gente vê não, peraí, isso eu já conheço. Ah, isso aqui está fazendo referência a não sei o quê. Já é super legal, a gente fica se achando, né? Super inteligente, super culto. E ver as crianças percebendo, conectando histórias, percebendo semelhanças entre livros que elas já conhecem, é muito, muito, muito legal. E esse é um dos passos importantes dessa caminhada da formação leitora das crianças. O quarto livro é este aqui, O Gigante Mais Elegante da Cidade de Julia Donaldson e Axel Shetler. Esse livro aqui, ele é fofíssimo, ele é dos mesmos autores do Gúfalo, que talvez você já conheça ou não. Ele tem umas ilustrações muito legais e ele tem uma história que já traz uma moral um pouco mais clara. Ele fala de um gigante que era um cara super generoso, né? Super querido e que aí um dia ele junta as suas economias e vai lá e compra uma roupa nova, porque ele andava sempre meio maltrapilha, assim, e todo mundo gostava dele, mas também tinha um pouco de pena, assim, né? Porque ele era meio coitado. E aí ele compra um boquinho todo novo, tá todo na gravata, no sapato social, bonitão, e começa a sua jornada e conforme ele vai andando, ele vai encontrando outros personagens que estão precisando de coisas e ele percebe que parte do seu vestuário pode ajudar esses outros personagens. Olha aqui um exemplo. Nessa parte, o sapato dele acaba virando uma casa para os ratinhos que perderam a sua num incêndio. Só que com isso, sendo tão generoso, ele chega lá no final da história todo maltrapilho de novo. Ele já não tem mais a sua roupa elegante. E aí tem toda uma virada. É uma história muito fofa. É uma história que fala sobre ajudar as outras pessoas, sobre ser generoso, né? Sobre ser querido. E é uma história que já tem um texto um pouco maior, que já tem aí essa estrutura, né? Tem um problema, tem uma solução, tem ali um conflito moral. E é uma história que já é bem legal para a gente ter conversas com as crianças que nessa fase já estão super aptas a conversar e argumentar com a gente, né? Mas lembrando, conversar sobre histórias, conversar sobre livros, não é óbvio. É uma coisa que a gente precisa aprender a conduzir com as crianças. Por isso, eu tenho um módulo inteiro lá no Leitura em Família que nos ensina o que fazer depois de ler o livro, né? O que a gente pode fazer. Como que a gente conversa com as crianças. Que tipo de exploração a gente pode fazer a partir da leitura das histórias. Tem muita coisa que a gente pode fazer para aproveitar de verdade os livros que a gente tem. E agora, por último, uma planta muito faminta do Renato Moricone. Esse livro aqui, ele faz uma brincadeira com aquele outro clássico que eu já mostrei em um outro vídeo para vocês, que é Uma Lagarta Muito Comilona. Ele faz referência a essa outra história. Mas aqui nessa história, quem é Comilona é uma planta. É uma planta carnívora que começa comendo uma lagarta. E ela é insaciável. Ela vai comendo desde coisas normais, que talvez poderia comer, até umas coisas meio absurdas que ela não comeria. Então, é uma história que vai trazendo graça, vai trazendo humor, vai trazendo um absurdo. Faz referência, se conecta com aquela outra história que as crianças, muitas crianças pelo menos, já conhecem. Se a sua não conhece, acho que vale a pena investir em Uma Lagarta Muito Comilona, porque é um livro bem legal. Mesmo que eu tenha indicado ele para as crianças bem pequenininhas, com quatro anos ele ainda faz sucesso, tá? E aqui, quando a gente chega nas últimas páginas da história, a gente tem ali um final surpreendente. Esses cinco livros que eu mostrei para vocês são sucesso garantido com crianças de quatro aninhos. E eu quero que você me diga agora nos comentários qual deles você vai comprar para o seu filho e depois vem me dizer se funcionou mesmo ou não. Eu sei que funcionou, mas eu gosto de ouvir esse retorno de vocês. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau! Aperte aqui de Hervertulé. Hervertulé. Hoje eu falei errado. Hervertulé. O que será que vai acontecer? Uau! Ih, não era assim com o tapinhas. Fiz tudo errado. Até decorar.